... ... ... ... ... Aplausos 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 Obrigado. 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 Não Eu lhe dou a autorização para avançar. Mas não é, não é, não é? Eu tenho um papel aqui, se eu não ficar quer ver se está assim. Assim que eu... Eu tenho uma... Eu tenho uma... Aparatividade, eu tenho uma coisa que eu estou... Eu estou... Eu tenho que fazer uma coisa. Eu tenho uma coisa que eu estou falando. Eu tenho uma coisa que eu estou falando. Eu não vou... Obrigado. 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 O que você acha? Vai! A não me engança. Agora, o reiça, o conto, olha, em Catarina. Asta, a vizu, a esta parte de você, o que eu concorda é o próprio de catarina, o que é a dintenação, o mental... eu sou muito orguloso, Então eu vou contar isso com 6. Então eu vou contar isso com a chance. E cada vez que eu falo de uma volta, que ele vai fazer o que ele vai progressar? Ele vai fazer 0,1. Então ele vai fazer 0,1. Se ele faz 3,7, E três, é o que ele vai fazer. E o que ele vai passar com 0,2. E quando ele vai passar com 0,3. Ele vai ter um pouco, e as o que ele vai passar. Agora, só saber que o quantão atar, e depois de passar com o qual o 4o, e depois de passar com o leto, Não, 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 não. Muita vez, a outra vez. Eu vou deixar fora. Eu entrei o meu carro, por favor. E depois se abre o equilíbrio. Eu vou dar uma pequena foto. E aí, eu vou dar uma pequena foto. Já será que está. Eu vou dar uma pequena. E aí, eu vou dar uma pequena foto. Eu vou dar uma pequena foto. Eu vou dar uma pequena foto. Então, eu vou dar uma pequena foto. O que é que você acha? Você pode ir pra lavar a água? Não, fica muito legal do que é você poder fazer. Você pode me dar uma coisa, para que eu pudesse. E você pode fazer a outra coisa? Agora já está quanto a água. Boa noite. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Amém.